É uma delícia, é um prazer estar aqui com o Peter, porque é um perfume no nosso estúdio, nos corredores aqui da Gazeta, fica tudo perfumado, viu Peter, quando você vem. Fica com amor, é alegria, né? Obrigado. Além de lindo pros olhos, assim é um aroma maravilhoso. E o Peter tava me contando, quanto você paga nessas bacinhas aqui, que a ideia é comprar fruta em bacia, né? Por isso, ó, você leva a baciada. É, ideia é feira total, eu pago menos de um real em cada uma dessas. Menos de um real, né? E olha que embalagem bacana, assim, diferente, né? Essa redinha, ela custa acho que R$2,00, vem 50 redinhas dessas. E essa caixinha do Figo também eu achei muito interessante, porque é muito parecida, né? É, essa caixa você faz com papelão também, e um metro desse papelão por R$1,40 custa, eu acho que R$0,70, R$0,80, uma coisa assim. Peter, qual o peso na apresentação do produto pra quem faz, não só os sabonetes, mas pra quem faz artesanato de um modo geral? Total. Eu acho que é o que... você faz um super produto e você não sabendo colocar ele, você perde 50% da qualidade do seu produto. Isso é fato. E hoje é consumado, Cláudio. Se você parar pra pensar, aqui, ó, nós temos o que eu sempre digo, né? É uma salada de fruta, porém nós tentamos concentrar cada produto no seu lugar. Eu tenho aqui o limão pra ter o destaque, só limão. E muitas vezes, ela que tá ali em casa, ou ele que tá em casa, ele lembra que nessa tina ele colocaria umas três frutas. Não. Não. Sempre uma. E sabe o que vai mediar muito o pessoal de casa? Pra acertar isso, não é maldade, tá? Mas entrar na internet, jogar ali nesse site de busca sabonetes e começar a falar o que é feio, o que é horrível, o que você nunca vai fazer. Começa a olhar com esses olhos. Muda um pouco a brincadeira. Porque aí você começa já a tirar da sua vida o que você não quer. Então a gente faz... a gente monta, não criticando, mas as pessoas montam em mesas um monte de pano de prato retinho. Não é comum demais? Vamos tentar o diferencial nessa hora de mostrar. Que é super importante para vender, né? Totalmente. Porque não adianta ter um produto bom de qualidade, se você não sabe expor, não vai conseguir vender. É por isso que ele já deu aula para mais de... 17 mil alunos. É por isso que ele é referência em outros países, como aquele que faz o sabonete perfeito aqui no Brasil, é o Peter Paiva. Vamos fazer a barra? Vamos. Pra fazer a barra, hoje vocês vão ter de crédito em casa as frutas. Por quê? Você precisa, pra montar essa barra, várias frutas. Então, ao começar a fazer o seu sabonete, se você vai precisar da base glicerinada branca, tá? Por um bom tempo a base branca, porque você vai ter que fazer todas as frutas e eu acho que 90% delas são feitas com essa barra. No seu site tem, a gente já ensinou a fazer essas formas, inclusive, né? Que você faz usando a própria natureza, né? Isso. As frutas verdadeiras. Se você não pegou, manda um e-mail pra gente, eu mando a receita. Tem uma receita muito básica que você encontra o silicone em qualquer lugar do Brasil e você consegue fazer e desmistifica. Porque as pessoas acham que é difícil. E não é difícil, você faz qualquer fruta porque você usa a original. A original. Pra fazer a forma. E aí o tamanho que você quer. Eu corto sempre em cubinhos, já aproximadamente um por um. Tá. Tá? Coloco na panela esmaltada. E aqui, no caso, eu já trouxe ela derretida. Mas, como essa panela pequena não tem tampa, um pano úmido. Tá. Aqui em cima. Tá? Pra manter. Derreteu. Tá aqui líquida. Você agora vai colocar as propriedades. Tá. O que que eu faço? Eu vou temperar sempre com a essência e o extrato da fruta. Tá. Então aqui, por exemplo, eu vou pegar um exemplo. Vou pegar mamão papaya. Tá? Como se eu fosse fazer o mamão papaya agora. Meio quilo da base, coloco na faixa de 40 ml. Da essência. De essência. E eu tenho também o extrato de papaya. Então as pessoas conseguem encontrar hoje com facilidade o extrato da mesma fruta. Então fica fácil de cargar. A essência e o extrato. Isso. Bom, você, por exemplo, hoje, né, graças ao seu trabalho, seu talento e crescimento, você tem isso. Porque a pessoa tem que ter muito cuidado, porque senão estraga o produto também. Se colocar uma essência que não é de boa qualidade, ou se fizer com uma barra de glicerina que não é boa, né? E sabe o que o pessoal pergunta muito? Peter, como que eu faço pra escolher o casado? Essência com extrato, cor? Vai pela combinação. Se for fruta, é fácil. Tenta buscar o extrato da própria fruta. Ok. Só que a gente monta algumas barras e algumas outras coisas aqui que deixam o pessoal confuso em casa. Você vai pelo apelo. Se esse produto tem cara de algo hidratante, então você busca o extrato. E pra quem não sabe, o extrato é a parte das funções. Então, são os ativos. O ativo que uma planta tem, você consegue, pra artesanato, aquele extrato glicólico, porque ele é hidroglicólico, a base de água, tá? Natural daquilo. Pra trazer essas propriedades, né? Se eu já pensei na parte da função, de acordo com o estilo do produto, e ainda não consegui, eu também, depois de fazer esse casado, eu penso na fonética. Porque você vai fazer um sabonete de banana com um toque de erva doce e extrato de pepino. Nada dele. Pode ser que não case. Entendeu? Então, você também tem que pensar nessa hora, que é a criação. Aqui, eu misturo bem. Vou colocar sempre o lauril, que é a parte espumante da brincadeira. Porque o sabonete não pode ser só bonito, ser tão perfeito, ser tão vendável. Pra ser bem vendável, e a pessoa voltar a comprar, ele tem que ser hidratante, gostoso, né? Espumar bem. Manter o perfume. Aqui, eu coloquei todas as propriedades. Agora, eu vou fazer uma brincadeira, pro pessoal de casa entender que dá pra gente fracionar. Então, eu coloquei aqui o cheiro. E agora, nesse pote, pra ficar também transparente, o pessoal de casa ver, eu vou colocar a glicerina, pra gente tingir, tá? Então, vai ser fácil. Você tinge a glicerina de acordo com a fruta que você vai fazer. Eu vou fazer aqui uma maçã. Por incrível que pareça, pra fazer a maçã, Cláudio, eu vou utilizar a corante amarelo. Só o amarelo? Só o amarelo. Aí, você vai falar assim, como assim, né? Fiz o amarelo, não muito forte. Venho aqui na forma da maçã. Então, você pintou a maçã? A maçã é pintada? Isso. E completo, tá? Fiz, completei até a borda. Tá. Eu venho aqui e trouxe uma já pronta. Olha só. Tirei a maçã. As formas de tricônia, é bom que são bem flexíveis. Tá aqui. Mas e aí? Como que eu faço, né? Uma maçã. Dá até alguma coisa estranha. É amarelinho, assim, meio cara de doente, assim. Toda vez que você for fazer uma fruta, você vai pegar a fruta original e vai ver a cor mais clara dessa fruta. E aí, você faz no tom mais claro. Aí você vem, aqui no caso, com o palito e vou pintar a fruta pra você. Olha, eu vou trabalhar com pigmento, tá? Vou colocar aqui o pigmento vermelho. Não sai. Vou colocar uma gotinha do marrom. Venho com um pincel. Aí é imitar a natureza mesmo, né? Imitar a natureza. Limpo bem o pincel. E agora, eu vou pintar a nossa maçã. E demora pra secar? Não, dez minutinhos ela tá seca. Eu posso fazer assim, como eu posso fazer assim. E aí? Pra imitar bem a natureza. Eu vou dar a volta aqui e vou pegar uma maçãzinha, né? Olha só. Eu queria mostrar pra vocês, atrapalhando totalmente a vida do Carioca, né? Carioca que é o nosso câmera. Porque... Vou arriscar ela aqui, Cláudia. Tá vendo? Ela ficou com o amarelinho, né? É a maçãzinha. Então, nossa, cheirosa demais. Depois que eu fiz isso com esse tom, ó, a maçã já tá aqui. Eu venho com um pouco mais escuro, faço umas riscadinhas nela. E as frutas são feitas assim, com a pintura. Você faz uma parte um pouco mais escura, um pouco mais clara e vai trabalhando ela. E como você monta a barra? A barra. Aí é fácil. Olha o que eu trouxe aqui de surpresa pra você. Nossa, meu Deus. Vou tirar, vou tirar este. Quantas frutinhas, olha, tem de tudo aqui. Olha que legal. Pra montar a barra, eu vou agora. Vou aqui. A parte dos acidentes. Nossa, achei que eu ia. É que eu ia. Pra montar a barra. Aqui eu tenho uma caixa de madeira, que pode ser uma caixa de leite. Isso pra baratear, tá? Tá. E também pra ter o formato que você quiser. Pra montar a barra é simples. Forro com o elástico. Eu fecho ela aqui. Segura. Segura ela aqui. E agora eu pego as frutas já pintadas e vou começar a posicionar. Eu tenho... As que você quiser, as que você fizer, as que você vai aprender entrando lá no www.petterpaiva.com.br. Eu vou completar ela com um pouco de fruta, pitanga, brinco com algumas mini bananas, tá? Vamos lá. Tem. Essa barra, ela é vendida cortada. Ou inteira ou os pedaços? Normalmente cortada. Cortada. Normalmente cortada. Vem aqui. Coloca um pouco de fruta. Ah, você enche todinha de fruta? Todinha. Todinha. Vem com uma carambola, que eu acho também muito show. Ah, pra você montar, já tô tapando tudo. Pode pôr? Pode. Você vai completando ela. Eu já trouxe a base glicerada transparente, ó. Tem figo também. Então você vai brincando com frutas. Eu trouxe a parte transparente já temperada pra vocês. Essa parte transparente, ela tem essência de frutas, extrato e lauril. Já tá aqui, ó. Quando ela fica tampada, olha como que ela fica. Totalmente líquida. Completei a barra, eu venho agora com a glicerina transparente e chumba ela todinha. Até a borda. Fica um vidro. Um vidro, um vidro. Agora, pro pessoal de casa entender. Espera secar. Espera secar. Umas quatro horas. Pode ser agilizado o processo se você levar ao congelador. E agora eu trouxe. E se você entrar no site, você vai ter todas as explicações, tá? Peterpaiva.com.br Ou se ligar para 5594-5749. Você que trabalha com isso vai encontrar tudo. Vai encontrar o Peter, o que é melhor, né? Pra bater papo. 5594-5749. Bom, amanhã tem palestra gratuita sobre comportamento de venda, sobre produção também. Lá? Lá no meu estúdio aqui em São Paulo, tá? Tem os cursos também e tem alguns beijos que o pessoal já mandou um monte de e-mail pra gente. Vou mandar beijo pra Adri, tá? Que a Adri era hoje uma amigona minha e trabalha com artesanato também. Pra Jaque do Rio, que mandou e-mail e falou. Eu tô vendo, tô assistindo. Olha que linda que ela fica. Muito linda, né? Olha que show. Cada corte. E? Queirosa. Parabéns, meu amor. Viu? Você é demais talentoso. Eu adoro te receber. Tem um especial do Peter para a semana de carnaval. Não perca com produtos maravilhosos. Caprichadíssimo. Um beijo lindo. Obrigado.